O Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje o relatório Justiça em Números. A pesquisa mostra que o número de processos em andamento na justiça brasileira cresceu 10% nos últimos 4 anos. Em 2012, o número de ações em tramitação chegou a 92 milhões, 4% a mais que no ano anterior. Significa que 7 de cada 10 processos judiciais nos tribunais brasileiros não foram concluídos. O relatório mostra uma situação preocupante em 10 dos 27 tribunais estaduais do país. Segundo o CNJ, há uma baixa produtividade dos magistrados e uma alta taxa de congestionamento de processos nos tribunais de Goiás, Bahia, Paraíba, Tocantins, Espírito Santo, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, Roraima e Ceará. Cinco tribunais se destacaram pela eficiência. Foram eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Mato Grosso do Sul e Acre. A pesquisa mostra também que as despesas com processos no Brasil chegam a 57 bilhões de reais, um custo de 300 reais por habitante. Nos tribunais brasileiros, há 17 mil juízes e 390 mil servidores. Obrigado. Obrigado.